Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado esta semana, cresceu em todo o país os casos de violência contra a mulher no último ano. Por medo, muitas vítimas sofrem caladas, mas outras, felizmente, conseguem buscar ajuda de órgãos de segurança ou redes de apoio. Na mesa de estudos é onde a Thais passa a maior parte do tempo. Na parede é possível ver a foto do pai já falecido. Um homem que para ela foi exemplo de amor e cuidado. Mas estes sentimentos nutridos na família não fizeram parte da vida afetiva da professora. Durante uma relação de três anos, a moça vivenciou várias situações de violência com o companheiro. Desde o início já tinha sinais de que era uma relação abusiva, por conta do ser exagerado, desconfiança. Depois disso, veio a violência psicológica sempre me diminuindo, sempre me colocando para baixo, não apoiando as minhas ideias, os meus sonhos. E eu achava que aquilo ali era porque queria me proteger, queria me resguardar. Eu fui até o meu limite, até o meu limite. Eu cheguei a ficar toda roxa, porque eu levei vários socos e o meu limite foi esse. Cansada de ser violentada, Thais decidiu ir até uma delegacia. No primeiro momento, não conseguiu finalizar a denúncia. E cheguei aí à delegacia e não consegui fazer o boletim de ocorrência, porque eu vi pessoas conhecidas lá e também era um cenário onde tinha só um homem nessa noite. Estava um delegado lá. Não que ele não tenha me deixado segura, ele verbalizou comigo, ele disse que eu poderia confiar nele e que eu poderia fazer esse boletim de ocorrência naquele momento. Só que eu não me senti tão à vontade para fazer isso. Histórias como a da Thais são vivenciadas diariamente há anos por muitas mulheres. Em casa, na rua, no trabalho, diferentes situações de violência continuam presentes na sociedade. Dados divulgados este ano pela rede de observatórios da segurança que monitora a criminalidade no Brasil, apontam que uma mulher é vítima de violência a cada cinco horas. Provavelmente você conhece ou já ouviu relatos de uma vítima que sofreu alguma agressão durante a vida. No Brasil, a Lei Maria da Penha é uma das formas utilizadas para punir diferentes tipos de violência. Entre elas, violência psicológica, que causa danos emocionais e afeta a saúde mental. Ameaças, humilhações, chantagem, críticas, proibições são alguns exemplos. Violência física, que afeta a saúde corporal, deixando marcas que machucam o corpo da vítima com o uso da força, de armas ou até mesmo algum objeto. Violência sexual, quando existe ato sexual sem o consentimento e a vítima é forçada ou está sem condições de decidir se quer ou não ter relações. E até mesmo quando ela é impedida de fazer uso de contraceptivos. Violência patrimonial, quando há, por exemplo, a destruição parcial ou total de objetos, como também o ato de esconder ou fazer uso de dinheiro e cartões sem permissão. E violência moral, quando há o uso de comentários ofensivos, quando a vítima é humilhada publicamente ou acusada de fatos inverídicos. E quando a intimidade é exposta, inclusive nas redes sociais. Em Picos, órgãos como a OAB desenvolvem ações em apoio às vítimas. A comissão da mulher, ela aborda da seguinte forma, quando ocorre algo nesse sentido, a gente dá total amparado, tenta explicar, conscientizar a vítima dos seus direitos, de como que pode ocorrer, de como que ela pode estar amparada. A advogada, que trabalha em defesa das mulheres, relata que até já foi vítima de ameaças no local de trabalho por um ex-companheiro de uma cliente. Mas não ficou intimidada. Ela destaca a importância de não ter medo ou vergonha na hora de procurar ajuda. Eu recebi aqui no escritório o agressor, né, onde me ameaçou, me intimidou, chegou aqui com 38, né, e intimidando mesmo. Eu deixasse o caso porque senão não ia dar certo, né, e a gente tem que provar que não é assim. E nesse caso, né, foi o que me deu mais engajamento pra mostrar que essa mulher não está só. E deixei ele bem claro e ciente que se ela quebrasse uma unha, ele seria o culpado. E é com o apoio judicial que a Thais consegue ficar um pouco mais tranquila. Mas o direito de ir e vir só existe com a ajuda de uma medida protetiva, que precisou ser renovada por três vezes. Além dos traumas, vem o medo e a insegurança. Diante de toda essa situação, fica o questionamento. Até onde eu vou ficar pedindo essa medida protetiva, né? Eu acho que, além da medida protetiva, a justiça, ela tinha que trabalhar em cima, educacionalmente, dessa pessoa. Por quê? Pra ele entender, né, que a minha vida, ela não é mais domínio dele. Nunca foi domínio, né, pra que ele possa seguir a vida dele e deixar com que eu siga a minha vida.